A nós aqui, terça-feira, dia do seu direito, falando sobre os direitos, os direitos das empregadas domésticas e dos patrões também, deveres de cada um deles. Quem tá aqui com a gente é Cristiano Pinto Ferreira, advogado que tá nos orientando. A gente vai colocando durante o programa o e-mail do doutor Cristiano. Se você tiver alguma dúvida, pode fazer pergunta que a gente tá dando lição de casa pra ele já, né Luquinha? Com certeza. Posso fazer uma perguntinha aqui da Shélida? Vamos lá. Ela quer saber o seguinte, se a patroa ficar devendo e também não quiser registrar, ela pode entrar na justiça contra a patroa ou não? Pode não, deve. Até porque, infelizmente, existem patrões que não aceitam que o empregado coma a mesma comida que a dele. Isso é um absurdo. Isso, eu entendo que é um absurdo. Agora, ela não pode. Ela deve procurar um advogado da sua confiança. Em São José dos Campos existem inúmeros advogados trabalhistas. Ela deve procurar um advogado da sua confiança e acionar o Poder Judiciário, até pra que essa patroa possa realmente pagar o que deve. É, porque a gente vê uns casos absurdos. Eu quero fazer uma pergunta em relação a ele não pode comer a mesma comida ou não pode comer, enfim, junto. Junto é até uma questão de comportamento familiar. Mas não poder comer a mesma comida ou se negar da comida pra quem trabalha na sua casa. A gente vai saber sobre isso daqui a pouquinho, se é ou não um assédio. Mas a gente tem aquele toque pra você, sua autoestima tá lá no pé, você não tem mais vontade de sorrir, porque você tá sem dente. Simplesmente você não tem dente. A gente vai dar um implante completo pra você e o Lucas vai explicar como. Quer retomar a sua autoestima e voltar a sorrir? O Falando Nisso traz a quinta edição do concurso Quero Meu Sorriso de Volta. Pra se inscrever é muito fácil. Basta enviar uma foto do seu sorriso atual por carta ou e-mail. E não se esqueça de responder. Por que você quer ter o seu sorriso de volta? Você pode ganhar um implante completo e voltar a sorrir. Participe e boa sorte! Pois é, você sabe, né? Manda um e-mail pra gente, sua carta pra Avenida Mário Galvão 463, aqui no Jardim Bela Vista. Conta a sua história, coloca uma foto e coloca os seus contatos. A gente vai sortear 10 pessoas, ou seja, a clínica vai escolher 10 pessoas. Dessas 10, uma vai faturar o implante completo, Luquinha. Solange, eu tô com uma amiga nossa aqui que não quer ser identificada. Ela disse que tá numa casa já faz um tempo, trabalhando como empregada doméstica. E não tinha bebês e crianças na casa. Mas aí a patroinha foi coelhinha e fez um monte lá, né? E ela tá tendo que cuidar das crianças. Então, além de ser empregada doméstica, ela tá sendo babá. O que que ela faz? Porque não tá recebendo nada a mais pra isso. Isso é acúmulo de função? Então, como nós falamos aqui no começo, né? Essa PEC 66, ela engloba todo tipo de funcionário do lar. A empregada doméstica, a babá, a cozinheira, o jardineiro, o motorista. Tudo. Todos esses. Então, não é somente a empregada doméstica. São todos eles. O ideal é que no ato da contratação, fique bem discriminado quais serão as funções do doméstico dentro da casa, não é? Eu entendo que isso também é uma função da doméstica. Nada melhor do que um bom diálogo entre a empregada e o empregador, buscando realmente fazer essa adequação, até uma adequação salarial. Até porque eu entendo que tem uma criança, né? E exige um pouco, sem sobre dúvida, uma atenção melhor e diferenciada. Ok, então. Cristiano, mais uma participação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala com a gente? A Cis. Oi, seu Acer, tudo bem? Tudo. Diga lá. É o seguinte, minha mãe tinha 96 anos. Sim. E ela morava com uma filha. Agora, a minha irmã mais nova. A minha irmã começou a passar mal, aí a irmã mais velha, ela resolveu levar ela para a roça e lá a nora dela cuida. Só que como a nora dela cuida, e eu acho que a nora dela está começando a exigir alguma coisa. Eu acho que isso, enfim, vai ter problema, porque ela está trabalhando duas vezes por dia. Ela está bem de manhã, só vai dar banho, né? Eu conversei com ela, a minha irmã parou o calário, e eu resolvi ajudar. E aí eu estou dando mais de 400 reais para ela por fora. Será que isso não vai fazer problema? Ou a gente registrar ela, será que é melhor? Deixa eu só entender uma coisa, ela só vai cuidar dessa idosa duas vezes por semana, ou ela está indo todo dia? Todo dia. Está morando junto. Está morando junto, né? É. Tá. Se assim, mesmo sendo sogra ou ter uma relação familiar, ela pode questionar judicialmente, dizendo que ela é funcionária. O ideal é que seja realmente isso regulamentado, que seja registrado e combinado um salário correto. porque esse pagamento por fora, isso para a justiça não existe, né? Isso com certeza, futuramente, pode ter problema. Agora, o cuidador do idoso, né? Aproveitando aquela questão da carga horária que você colocou, o cuidador do idoso, geralmente ele dorme, ele acorda de madrugada para cuidar do idoso, para dar uma medicação. Como é que fica essa questão dos horários? Fora as oito horas de jornada diária, pode ser criado um banco de horas, ou também pagar hora extra, que é uma nova previsão da PEC 66. Quer dizer, tem condição de pagar hora extra para o empregado? Tem. Tem hora extra e adicional noturno também. Não só hora extra, mas a questão do adicional noturno também, que também deve vir discriminado no final do mês, no recibo, o que está sendo pago. Ok, então. Gente, quando escreve, sabe? Põe tudo lá, letrinha no branco, preto no branco, a coisa funciona, né, Luquinha? Sim, só, eu estou com a pergunta aqui da Adriana Silva. Ela disse que a amiga dela trabalhava há 10 anos na mesma casa e foi então se aposentar, foi dar a entrada. E quando ela foi perceber, ficou sabendo que o patrão dela não pagava o INSS. O que ela pode fazer nessa situação? Ela está perdida aqui. Ela tem que procurar um advogado da confiança dela, um advogado especialista na área trabalhista, e acioná-lo judicialmente, porque com certeza agora ela vai ter prejuízo na sua aposentadoria. Nesses casos, cabe aí procurar a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, uma faculdade de direito para receber esse tipo de orientação? Existe aí uma gama de oportunidades, né, Defensoria Pública, a própria OAB, Defensoria Pública, para que o cidadão possa buscar esse direito. Isso não é também, nós temos aí inúmeros advogados competentes que vão poder atendê-la, orientá-la da melhor forma, agora que não é correto, ela perder esse direito que vai, sem soma de dúvida, prejudicá-la agora nesse momento de aposentadoria. Ok, uma perguntinha antes do Luquinha, o Luquinha fez assim, ó, tá cheio só, é rapidinho, rapidinho. Tá chegando, a gente fala do final do ano, né, gente? Já estamos em agosto, daqui a pouquinho tá aí. Décimo terceiro salário, ela pode pedir, a empregada pode pedir o adiantamento nas férias, o patrão é obrigado a pagar, como é que fica essa questão? Ela pode pedir desde que ela avise sempre no mês de janeiro. Janeiro, as férias? É, se as férias dela é em novembro, ela quer o adiantamento, ela tem que avisar no mês de janeiro, até pra que o patrão possa se programar financeiramente. Ok, então. Pessoal, tô com uma pessoa aqui que não quer ser identificada, disse que trabalhava numa churrascaria famosa em Taubaté. Você vê como as pessoas têm medo? É, né? É engraçado que as pessoas têm medo. Muita gente pedindo pra não falar o nome mesmo. Muito triste, na verdade, né? Enfim, disse que essa pessoa foi agredida verbalmente pelo filho do patrão e disse que foi tão humilhada na frente das pessoas que trabalhavam e também que estavam lá na churrascaria que ela sentiu vergonha e pediu demissão. O que ela pode fazer em relação a isso? O assédio moral, infelizmente, ainda não é crime, né? Mas existe um projeto de lei, andando em um Congresso Nacional, que vai criminalizar o assédio moral. Mas é passível de uma ação de indenização por danos morais. Como simplesmente você pegar, nós trabalhamos juntos e eu não te passo mais trabalho, esqueço você no canto. Tudo isso é assédio moral. Então, o assédio moral é passível de indenização, como no caso desse nosso amigo da churrascaria, ele pode acionar a empresa judicialmente por esses danos. Isso vale também, só para completar, isso vale também para aquela questão que eu fiz antes do comercial? Ou seja, a família que não deixa o empregado comer a própria comida, muitas vezes faz essa pessoa levar uma comida para o dia do trabalho? O que precisa provar é que há uma ofensa no foro íntimo da pessoa. Entendi. Que isso, às vezes o empregador fala, você vai comer o resto da comida, como se o resto da comida é algo humilhante, entendeu? Então, depende muito do que a pessoa sente, sentimento da pessoa. Ok, então. Bom, terça-feira também é dia de a gente realizar sonhos, né? Pois é, né? Toda terça aqui no Falando Nisso é dia de viver um sonho, um sonho de família. E hoje a gente vai falar sobre os cuidados com os cabelos durante a gravidez. Sonho de família, Bairro Laboratório Oswaldo Cruz. Olá, meu nome é Luciano Barsanti, eu sou médico tricologista. Tricologia é a ciência médica especializada na solução e problemas dos cabelos e do couro cabeludo. Você que está grávida deve estar com uma preocupação, assim, imediata. Será que eu vou ficar careca? Será que eu vou perder meus cabelos? Não, não se preocupe, fique tranquila. A gravidez é o período mais importante da vida da mulher e é um período, um momento maravilhoso. Imagine quando o seu neném nasceu, então. Que felicidade, todos vocês na sua casa. Agora, sobre os cabelos. Veja bem, eu sou conhecido como Dr. Cabelo. E as mulheres gestantes que me procuram na clínica, lá no Instituto de Cabelo em São Paulo, sempre fazem a mesma pergunta. Doutor, eu estou grávida. Vou ficar careca? Com certeza não. Veja só. Durante a gravidez, é comum que você ganhe até mais cabelos, por causa de um ajuste hormonal. No momento que o bebê nasce e que a placenta é eliminada de dentro do seu útero, a readequação dos hormônios começa a normalizar, começa a ocorrer. Portanto, entre o terceiro e quarto mês, pós-gestação, pode haver uma queda fisiológica, ou seja, normal dos cabelos, que volta à normalidade em torno do sexto, sétimo mês. Se isso não ocorrer, existem outros problemas que obrigam você a procurar o seu médico tricologista. Agora, preste atenção. Veja bem. Quando você perceber que os seus cabelos estão caindo, ficando mais finos, afinando, esse é o momento de ir ao médico. Até o quarto mês, tudo é normal. Então, fique tranquilo. Você segura o bebê e nós seguramos os seus cabelos. Mulheres sempre preocupadas com a aparência, principalmente nessa época tão linda de gravidez, né, Luquinha? Tem que cuidar de tudo, inclusive dos cabelos. Bom, já está passando rápido. Demais. Já vamos para o último bloco. Mais um próximo bloco que você vai ficar por dentro das curiosidades do dia e também tirar as suas dúvidas sobre as empregadas domésticas e todos os deveres e também os seus direitos. Fica aí. Música Música Show the world that I